Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PlayX e eu sou o Luciano. Bom, eu já tinha zerado aqui o modo Crazy, vou aqui em continue só para vocês verem. Quer dizer, eu já zerei o Normal Game, que aí desbloquei o modo Crazy. E agora eu vou jogar o modo Crazy, mas com o Mobius Brush. Então vou em um novo jogo que aí libera o Mobius Brush. Para vocês verem como é bem divertido, né? Quem já jogou o jogo e não conseguia zerar o modo Crazy, eu já mostrei como zerar o modo Crazy. Então agora eu vou digitar aqui arroba, letra C, R, beleza? Então agora eu venho e dou OK. Ele pergunta se eu quero salvar, sim. Beleza, eu vou salvar longe desses, porque o primeiro aqui, o segundo foi o Normal, né? Esse daqui foi o modo Crazy, esses dois. Mas eu vou salvar aqui no 6 mesmo, no 7. Poderia salvar em cima, né? Mas eu não gosto, eu gosto de deixar os salvamentos que eu fiz, né? Então vou... 7 não, vou salvar no 9. Melhor. Beleza. Corta as cutscenes, claro. Agora entrando aqui na lojinha do Rinaldo, é claro que eu ainda não tenho grana, mas quando... Cortar aqui essa fala do Rinaldo. Quando eu venho aqui em comprar, ó, tem o Bispo Branco, tem aqui a boneca de sacrifício e tem aqui o Mobius Brush. Então, mas olha o valor dele, é R$200 mil. Mas dá pra conseguir isso fácil. Tá, tá, não vou me esforçar tanto. Já sei. Então eu vou... Eu vou pegar aqui a... A relíquia, né? No caso aqui tem a lista de relíquias. Mas eu não tenho nenhum, né? Eu não tenho como comprar também o Bispo. É claro, né? Já falei isso um milhão de vezes que você compra depois, mas... Primeira relíquia a gente... Opa, já ia saindo de novo. Tô doido. Primeira relíquia a gente pega... A gente pega de graça fazendo o teste ali, né? Então eu já vou vir pra cá. É claro, não vou... Não vou brigar com inimigo nenhum. Primeiro, minha intenção é pegar só os potinhos aqui, ó. Pegar uma quantidade aqui de... Caste de sais, né? Nos meus corações. Aqui tem o primeiro desmarcador do mapinha, né? Aqui vira e mexe eu falo mapinha, mas é o desmarcador do mapinha. Vou entrar aqui. Deixa eu ver quantos potinhos... Não tem um potinho... Só tem esse, né? No caso, mas... É... Vou pegar esse aqui também, né? Já aproveito. Caramba. Pego esse outro marcador. E agora eu... Por quê? Porque eu quero pegar... O... High... Potion. Aquela poção que enche 100. Então eu vou... Vender... Pro Reinaldo, né? E aqui você junta grana rápido, por mais que você pense... Ah, demora, não demora, meu. Você tendo... A opção de multiplicar os seus itens aqui é facinho, né? Esse... Dupe... Dupe trick, né? Que seria em inglês. Truque de trapaça. Não vou fazer ele ainda, porque eu vou pegar o... High... A poção... Forte, né? Que apesar de ser poção forte, não é tão forte assim, não. Tem um mapinha ali. Mas já de cara aqui, eu já vou mostrar pra vocês que eu já vou comprar... Opa, aqui tem outro marcador. Eu vou comprar de cara, né? O mob... De cara entre aspas, né? Vai demorar. Eu vou ter que ir comprando os itens e tal. Mas vocês vão ver que é bem divertido. E dá pra conseguir. Agora eu só vou ficar aqui 200 anos descendo essas escadas, mas... Não é o problema, ó. Cheguei. Chegando aqui, você pega o High Potion. Beleza, agora eu posso voltar para o... O Rinaldo, né? Vou duplicar aqui os meus itens, é claro. E vou lá pra lojinha do Rinaldo. Então, eu já fico com... Acho que uns 3 mil, mais ou menos. De grana. Se eu ficar com 3 mil... Eu vou comprar o Rubi. Que o Rubi vale 3 mil. E aí... Vendendo o Rubi... Obviamente é metade do preço, mas... No caso vai ser 1.500. Então... Eu já vou ter... Eu vou ganhar 1.500 a mais, né? Em grana. Então assim você vai multiplicando os seus itens. Então se da primeira vez eu tinha 3 mil... Obviamente da segunda eu vou ter muito mais do que... Do que 6 mil. Então vem aqui, ó. Vou duplicando os meus itens. Esse daqui eu deixo aqui em cima, ó. Agora sim. Tenho que ir a pé... Pra lojinha do Rinaldo. Mas não demora. Você fazer isso de início. Ainda mais pra quem quer jogar com o Mob's Brush. Tem gente que joga o jogo aqui e vai juntando grana. Depois de um tempão passa vários mapas aí que consegue juntar grana pra comprar o Mob's Brush. Besteira, meu. Vou mostrar que você consegue de cara aqui, ó. Já de início, antes de fazer qualquer coisa. E não demora muito. Quer dizer, você vai perder aí, sei lá, um... Não sei. Filtando alto aqui. Uns 20 minutos. Mais ou menos. Bom, eu vou vir aqui em vender, né? Então eu venho, ó. Eu venho do 4. 4 desse e 4 desse. É, eu falei 3 mil, mas não foi 3 mil. Mas tudo bem. Não é o problema, ó. É, quer dizer, eu não disse que eu... Eu disse que era mais ou menos uns 3 mil, né? Não foi. Mas esse custa 2 mil. Então essa safira, ela vai me dar mil. Vou comprar. Não dá pra me comprar mais nenhum item. Tranquilo. Vou subir. Subir a rampinha aqui. E vocês vão ver que... Quando você compra um item, você vai multiplicando, né? Quando eu vender o meu item agora a safira, o Rinaldo vai me dar mil. Então eu vou ter 4 mil a mais fora o do meu potinho, né? Então eu vou ter... Sei lá, 6 mil. 6 mil e pouco. Pouco mais de 6 mil. Então esse é o truque. Aí você pensa, ah, mas... E como que vai multiplicar pra ter 200 mil? Porque cada item que a gente vai comprando lá, é igual essa safira, eu comprei por 2 mil. Pra mim vender é mil. Mas eu posso vender 4 delas, né? E ficar multiplicando. Então chega uma hora que você vai comprar as pedrinhas mais fortes, igual o rubi e o diamante. O diamante você comprou por 10 mil. Então quando você vende é 5 mil. Então vem a pancada, quanto vai ser, né? Você vai vender 4 pra ele. Aí você vai juntando, né? Então quando chega nos diamantes, no rubi... Essa safira aqui também é boa, né? Ela já tem um valor alto, né? Você ganha mil. Então eu venho aqui. Eu já mostrei tudo isso já no vídeo normal, né? É aqui mesmo, vender. É como você vender e juntar grana. Mas agora eu vou realmente pegar o Mobis Brush. Aí é 6 mil e pouquinho, né? 4 centos. Eu posso comprar aqui o rubi. Vou comprar. Mas dessa vez eu vou comprar aqui o ticket. E vou comprar esse memorial ticket também, ó. Que é esse cupom, né? Ainda fiquei com 2 mil. O que é que eu vou fazer? Vou comprar... Essa Opala aqui. Essa Opal, né? Que ela vai ser 500. Mas já vai ser uma graninha. Comprar a turquesa também. E esse daqui, ó. O Zircon. É 400, né? Então vai ser 200. Você fala, ah, mas é pouquinho, mas... Você vai vender 4 pra ele, ó. Então... Já... Só desse Zircon aí você vende... Você vende pra ele, né? Ele vai comprar por 200. Então você já fica com... 600, né? Em grana. Você já fica com 600. A Opala aqui é 500, né? Você vende as 4 e já dá 2 mil. E assim vai, né? Então... Aqui eu já vou juntar uma boa graninha agora. Quando você pensa que não, você já tá... Né? Lucrando de muito, ó. E agora a vantagem é que eu já tenho o... O cupom lá pra ir pra lojinha do Rinaldo. E também tem o... O Memorial Ticket. Aqui comigo, ó. Então o que é que eu vou fazer? Agora eu vou salvar. Porque quando eu tiver lá no Rinaldo... Eu já dou um TP pra aqui, ó. Então eu salvo. Beleza. Nem preciso sair. Já tava esquecendo. Só preciso vir aqui no meu... Nesse ticket aqui pra ir pro Rinaldo. Vou pra lojinha dele. Você só tem que lembrar de vender 3, tá? Porque se você deu um TP, né? Pra aqui, então... Você só pode vender 3. Ô, cara. Eu ia aqui vender céu. Esse daqui é o Rubi, ó. O que dá bastante ganho. Já dá 6 mil. Memorial eu vou vender também. Já me sobrou uma grana, né? Então eu vou vender 3 aqui, ó. Ficou 1. Esse daqui é o amarelinho, ó. Eu vou vender só 3. Porque eu fico com 2. Porque eu vou dar o TP pra voltar, né? Então... Você já ganha tempo. Opa, já vendendo 5. Tô doido. Beleza. Olha aí, ó. É 800, né? Eu falei 600, mano. Tô doido. É 200, né? Aquele T-Drain. O Rinaldo compra, né? Quando a gente vende pra ele. Então já me deu 800 aqui, ó. Eu já tô com... Quase 20 mil ali, ó. 18 mil. Então agora eu posso comprar o... O diamante, ó. Que vale 5 mil. E ele só vende 1 diamante, né? Então a gente vai multiplicá-lo. Vou comprar minha bonequinha de sacrifício. Que... O Rinaldo também compra. Eu acho que essa máscara de Jade, ele também compra, mas... Quero não. Vou comprar só o Rubi. Ou o Rubi, o Bispo, né? Que aí eu já... Já posso tancar o dano. E os inimigos. Então já vou equipá-lo aqui, ó. Vou deixar ele aqui. Acho importantíssimo. Já tava até esquecendo. Não precisa ir a pé, ó. Já dou um TP o hábito aqui, ó. De ir na sola. Então já venho, ó. E já multiplico os itens novamente, ó. E dessa vez eu já vou multiplicar a bonequinha também, ó. Esse daqui só vai até o 5, não. Vai até o 9, igual o do normal game. Venho aqui e faço a mesma coisa com a boneca. Beleza. Já dou um TP. O Rinaldo. E agora eu vou vender o diamante também. Então vai me gerar uma boa grana aqui. Vou ficar com mais de 20 mil. Ô, caramba. A Incel, sempre esqueço. Bom, eu vou repetir esse processo aqui pra vocês verem. Mas aí eu não vou ficar mostrando eu fazendo isso até chegar em 200. Então eu vou editar aqui pra vocês, tá? Eu só vou fazer mais essa vez aqui que vocês estão vendo. E no próximo vocês já vão ver... Já vão ver com a quantidade de 200 mil. Pra não demorar. Então você faz esse processo aqui toda vez, ó. É o que eu vou fazer aqui, ó. Poderia fazer... Aqui em todos. Mas é besteira, né? Mas só se muitos inscritos pedissem, não. Eu quero ver, mas, né, não tem o que ver aqui, né? Aqui é só você ir vendendo os itens, ó. Ó, o 5 não, né? O 24, né? Então, ó, já foi 20 mil aqui, ó. Já tô com 41 mil. Ainda vou vender uma bonequinha de sacrifício. 4 dela. Já fui pra 45 mil. Só aqui, ó. Então eu vou dar um TP lá. E... Agora eu vou editar o vídeo, tá? Então eu vou repetir esse processo aqui. Mais uma... Como eu tenho o diamante, notem que eu já tô com 45 mil, né? Então eu vou repetir isso daqui mais umas 5 vezes, mais ou menos. Então... Esperem só um segundo. Voltei. Notem aqui que eu tô com mais de 200 mil, né? 213 mil. Então agora eu posso vir aqui, ó. E comprar o... O Mobius Brush. O Mobius Brush. Comprei. Beleza. Agora eu posso já... É... Equipá-lo aqui, ó. Então eu já venho aqui... Em acessório 1, ó. E equipe o Mobius Brush. E no 2 eu coloco minha bonequinha de sacrifício. Então agora minha... Notem que o coração não vai descer, ó. Eu jogo as faquinhas aqui, ó. Simplesmente não gasto, ó. Então... Isso é uma vantagem muito grande. Bem divertido. Então... Eu sempre gostei de jogos que te dão uma vantagem quando você zera. Porque tem jogos... Principalmente os antigos que você zera. Beleza. E se você quiser jogar de novo. É a mesma coisa. Você não tem nenhum benefício, né. Mas isso foi mudando com o tempo. E esse daqui... Esse jogo... O Castlevania Lament of Innocence. De 2003. Eu gostei muito porque... Você zera ele e você tem essa vantagem, né. Outro... Outros jogos não são assim. Ainda mais abaixo de 2000. É bem difícil. Mas... O... Os jogos em que... Que vieram depois. Nem todos eram assim também. Mas o Resident Evil 4 é assim também. Você tem armas infinitas. O... O God of War também. Eu acho que você tem roupinhas que... Que deixam... Deixam você com vantagem. Eu acho que a da vaca deixa você com a munição... Com a Ultimate, né. Infinita. Do Cratchels. Mas eu não gosto daquela roupa de vaca, não. Para, mano. Cheio pra caramba, mano. Eu... Eu realmente... Eu não uso ela, viu. Eu acho que o Mobius Brush dá pra vender, tá. Acho. Eu vou ver depois ali na lojinha do Rinaldo. Não agora. Mas... Se... Eu acho que dá pra vender. Então como ele é 100... É 200 mil, né. Se for vender pro Rinaldo é... É 100 mil, né. Então o que você vai ter. E eu vou... Eu vou vender. Se... Se realmente ele comprar. Eu não lembro mais se ele... Se ele compra. Eu acho que sim, né. Eu vou dar 50% de certeza. Então eu vou dar um TP. Lá pra lojinha do Rinaldo. E só vou vender ele. Porque realmente é muita grana. É 100 mil. Pra você... De item que é pra comprar os diamantes. Se eu precisar. Então eu vim aqui e vim aqui. Então eu posso vender. Um é 100 mil, né. Então eu vou exagerar. Vou vender quatro aqui. Vou ficar com 400 mil. Então... Tomei um susto agora. Porque eu falei... Caramba, cadê o meu outro aqui, mano. Mas eu... Eu tô equipado, né. Com o meu... Gelei agora, hein. Beleza. Eu... Eu deixei essa quantidade aqui de 400 mil. Porque... Porque eu vou precisar comprar diamante. Às vezes eu gasto cinco e tal. Sei lá. E precisar comprar alguma coisa. Eu posso, né. Posso me dar esse luxo. Então aqui já tá tudo ok. Só o... Os cupons aqui, né. Os tickets. Venho aqui. Multiplico novamente meu Mob's Brush. Beleza. E salvo, né. Sempre salvo. Pra você não perder... O seu salvamento, tá. Façam isso. Bom, e é claro que eu vou lá na salinha, né. Pegar... Pegar aquela relíquia. Eu acho ela muito importante. Ainda mais pra esse nível crazy aqui. Você pegar ela. Tem inimigos que não sofrem dano com a cruz. Mas que eu vou usar inicialmente. Igual eu já mostrei aqui em V. O modo crazy. Eu zerando, né. Que eu não tenho Mob's Brush aqui. É só por diversão mesmo. Então eu vou no canto que eu quiser agora. Vou só me divertir. E mostrar que é bem divertido, né. Você jogar assim. Então, já mostrei como você zerar os mapinhas 100%. Que foi nos primeiros vídeos normal, né. Então, aqui é só pra me divertir mesmo. Pra você ver como é bem divertido. E realmente não deixa de ser. Vou eliminar essas caveirinhas aqui. Usar a sequência do Triângulo. Sempre, sempre falo pra usar a sequência do Triângulo. Que é muito... Ela causa muito dano, ó. Já ganhei aqui... Deixa eu ver. É, já ganhei aqui o dash. Opa. Caiu mais aqui. Eu tinha esquecido. Então, eu já vou nas caveirinhas, ó. Dou um dash ali do guerreiro ali com a armadura. Sempre você treina os seus dashes. Que é muito importante, ó. Pô, ia dar um dash aqui. Mas não deu tempo, ó. Cavaleiro ali me acertou. Sai, ô Lazar. Beleza. Agora só tem ele, ó. Então, agora eu posso dar os dashes e bater, ó. Ele vai soltar o foguinho. Usa a sequência do Triângulo. Causa mais dano, ó. Só é ruim quando tem dois dele. Que aí me atrapalha, ó. Tá morto. Não deu nada, o cretino. Mas tudo bem. Vamos embora. Aqui eu já pulo também, ó. Pego esse daqui, ó. Que é pra desen... Pra você tirar a maldição, né. Seria como um veneno também. Aqui você pode... Usar o seu chicote. Dá dois pulos ou um pulo. O cupom aqui, esse ticket, eu não preciso. Porque eu já tenho cinco, né. Então... Desnecessário a presença dele. Uiii. Vou pegar a relíquia aqui. Agora eu vou defender aqui os ataques desses inimigos. Primeiro eu vou matar os grandão. Eu sempre falo isso, né. Que é mais importante. Caramba, mano. Pera aí. Quero me curar aqui, mano. Aí. Vou curar mais uma aqui. Agora sim. Opa. Nem vi esse bichinho aqui vir pra cima, ó. Eles ficam atacando freneticamente, ó. Mas... Não é o problema, ó. Tomei no peito agora, ó. Difícil desviar de três inimigos assim tão próximos. Mas eu procuro pegar o que tá isolado, ó. Esse aqui, ó. Tá mais isolado. Então eu vou batendo nele, ó. Dou uns dash, ó. Desvio. Uma hora. Ele há de morrer. Tomei uma pancada ali de novo. Agora eu vou me dar esse aqui. Pra que ele tá isolado. Caramba, peraí. Peraí que você me arrebentou agora, mano. Não vou usar mais esse aqui. Vou usar o high potion agora. Esse aqui eu acho que tá pra morrer. Ele tá pelando muito, ó. Já tava. Esse aqui também eu acho que tá quase pra morrer, hein. Deixa eu me curar aqui. Deu um dash, mas não consegui sair. Não tô tendo um ângulo aqui legal assim pra me ver o inimigo quando ele bate, né. Beleza. Esse morreu. Agora eu só vou ficar defendendo aqui, ó. Deixa eu me curar mais um pouco. Defender os ataques desse guerreiro até encher minha mana ali no máximo. Beleza. Agora eu ativo ela. Já mostrei como faz isso. Eu não vou falar agora. Não morreu. Agora sim. Às vezes ele dá algum item, né. Assim, legal, mas... Não deu nada aqui. Então, agora eu posso sair. E vou pro primeiro mapa, que eu pego a cruz, né. Que é o Mystery... Mystery Lab... Anti-Mystery Lab Soul. Ah, sim. Já vou salvar aqui, né. Porque é chato você ter que repetir aquilo lá, mano. Não é legal. Então, pra não ter nenhum problema, falta luz nem nada, salvam. Sempre falo isso em todos os meus vídeos. Não, pode ser os de agora, quem joga. Tudo bem, né. Você não precisa nem salvar, porque tem o salvamento automático do jogo, que é bom. Hoje em dia, antigamente, não tinha isso, né. Tinha, sim, alguns, igual o God of War e outros mais. Esse daqui, o do Castlevania, eu acho que não tem. Mas o do God of War, quando você morria... Você volta de um mesmo ponto, né. De onde você morreu. O que eu achava legal. Uma vantagem. Mas tem jogos que não, né. Que você morre e você volta lá de trás, mano. O Castlevania é um deles. Você volta do seu último salvamento, né. Você não volta de onde você morreu. Tipo, se eu morresse aqui, eu vou voltar daqui, ó. Bom, daqui volta, porque é do início, né. Então, entre aspas, né. Eu volto do lado do salvamento, onde eu estava. Mas, olhando aqui no mapinha, para mim ver o lado que eu vou, é para o lado de cá. Ui, defendeu o ataque dele aí. Morreu. Posso passar. Aqui vai ter esse gigantão aqui, ó. Não me interessa eles. Já passo por eles, ó. Aqui eu estou preso. Eu tenho que lutar. Vou matar esses homens enforcados. Grudou o lazarento. Ui. Glutou de novo. Ganhei a sequência do quadrado, quadrado, né. É quatro quadrados agora. Apareceu um rosário aqui. Ótimo. Eu acho que a cruz está aqui. Nesse corredor. Ah, não. É no outro. Beleza. Eu espero esses cavaleiros virem, ó. Já mostrei o truque. Você pula atrás desse aqui, ó. E já era, ó. Não tem erro. Esses homens de fogo e de gelo aqui é só passar, ó. Que aqui é a estátua, né. Que a gente tem que já usar o chicote de fogo e de gelo. Agora sim, eu pego aqui, ó. Era o que eu queria, ó. Agora eu posso usar aqui meus crucifixos direto, ó. Sem precisar repor. Então isso é uma vantagem muito grande. Eu não estou a fim de entrar ali, não. Porque eu tenho um pouco potinho, ó. Pouco mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um pp. Eu não sei se eu... Eu mosquei também. Eu não sei se eu salvei aqui. É, eu salvei aqui, né. Mas tudo bem. Viu na sola mesmo. Eu salvei ali no salvamento, mas... Acabei esquecendo. É hábito também, porque... Quando eu estou nos mapas, igual nos meus outros vídeos, quem vê. Eu salvo no mapa e venho... Um pp e venho a pé aqui. Então você já vai se habituando a isso também, ó. Mas eu já tinha salvo aqui. Eu podia ter dado um pp aqui, né. Eu não lembrei. Não tem problema. Venho aqui, multiplico. Era só esse mesmo. Tranquilo. Agora eu tenho que vir... A pé aqui também, né. Eu não sei se eu estou a fim de pegar aquele outro pote, não, viu, meu. Eu já vou vir pra cá, ó. E vou pegar... E vou pegar a manopla. Não estou a fim de pegar aquele pote maior, não, viu. Aqui eu não fico preso, ó. Só tem esses Spartacus aqui, ó. É claro que eu dou uns dash, ó. Tomei distância ali, porque dependendo de como você... Esteja próximo deles, ele te acerta, né. Ainda mais agora que eu estou com minhas cruz aqui infinita, né. Vou matar esses malucos aqui, eles são bem chatos, ó. Já estava esquecendo aqui da minha... Caramba. Não, 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 não. Esqueci de pôr no meu potinho de cura, mano. Pelo amor de Deus, hein. Vou pôr no bispo aqui pra não tancar mais dano. E vou... Morri. Que eu ouvi. Mas tudo bem. Os caras não param de bater aqui, pelo amor, mano. E é doido pra me curar aqui, ó. Beleza. Vou usar as cruz. Esses malucos aqui são bem chatos pra matá-los, viu. Bem chatos mesmo. Então, vocês tomem cuidado. Um já morreu. Vou usar mais um potinho e vou usar as cruz aqui, ó. O cruz fixo, né. Em volta de mim pra ele proteger. Só tem mais dois desses tanqueirinhas. Vou usar as cruz fixo, então... É uma vantagem tremenda ver isso daqui, ó. Eu não faria isso quem... Quem vê meu jogo... Opa, já peguei aqui mais o... O coração aqui, né. Quem vê o meu jogo normal... Peguei o coração, nem preciso mais também, né. Isso aqui pra mim não serve mais, porque eu já tenho Mobius Brush. Então é inútil, ó. Mas no jogo normal, assim, você passar o Crazy... Na raça, realmente... Você precisa, viu. É muito importante. Eu já mostrei como você zerar o modo Crazy. Não adianta você falar... Ah, eu vou jogar direto com o Mobius Brush. Não dá. Você tem que zerar o modo Crazy uma vez. Aí sim você pode jogar de novo o modo Crazy com o Mobius Brush. Então... Já fiquem cientes disso. E eu fui em muito mais lugares do que eu estou indo agora. Porque realmente... É... Eu precisava, né. Pra zerar com facilidade. Igual eu mostrei no meu vídeo. Você precisa. Eu não vim assim, direto assim. Até poderia, igual eu disse. Eu poderia ter vindo. Eu já zerei... É... Antes, né. Várias vezes só com esses dois itens de cura aqui. E sem pegar... Um pote mais forte. Mas eu não aconselho. Dá pra... Opa. Deixa eu sair nos dash aqui, ó. Vou matar esses cavaleiros aqui, ó. Agora eu tenho minhas cores. Minha Mobius Brush aqui que deixa o... As armas secundárias infinitas. Então... Só tranquilidade, ó. Vou me curar um pouquinho com esse daqui agora. Beleza. Já vou... Vou usar o crucifixo aqui toda hora aqui pra matar eles, ó. Esses malucos atacam pra caramba, né. Mas muito mesmo. Eles são chatos. Eles ficam batendo. Vou jogar que eles ficam juntos. Uns próximos dos outros. Então... Precisa tomar um leve cuidado aqui, viu. E... E eu também não tô com... Com o meu potinho mais forte. Mas eu vou usar todos aqui, ó. Porque depois eu compro. Esse daqui eu posso comprar, né. Posso me dar o luxo de comprar. Vou ficar defendendo aqui, ó. Deixar minha cruz agir nele. Aí não, né. Vou deitar aqui e já dou um dash, ó. Tá doido, né. O maluco fica tudo colado aqui, mano. Belezão. Morreu. Doido pra sair dali e o cara não deixa, ó. Ih, minha vida. Vou me curar com esse mais forte. Eu já tava esquecendo. Eu vou usar um... Mais uma bonequinha. Que eu já tinha usado uma, ó. Não tô afim de morrer. Quero tancar mais o dano aqui. Então eu vou usar o bispo aqui, ó. Agora é um xizinho, então. Tranquilo. Morreu o candango. Acho que aqui tem um salvamento, por minha sorte. Isso mesmo. Então... Mas o processo é o mesmo, né. Mesmo que você tome dano, você salva. E volta. Isso é bastante importante, ó. Agora eu volto... Pra lojinha do Rinaldo, que eu vou comprar... Mais um potinho do fraco. Agora eu preciso deles. Mas se fosse aquele super... Potion lá, você não vende todos, viu. Porque não dá pra comprar aqui na lojinha do Rinaldo. Esse daqui você compra. Então agora eu só vou... Eu só vou... Multiplicar. Multiplicá-los aqui, né. Duplicar. Vou na sola, porque eu já salvei lá em cima. Naquele outro mapinha. Então... Se eu der um TP aqui, eu volto pra lá. Não é o que eu quero. Então lembrem-se disso. Por isso que eu já... Me adaptei, me acostumei assim, ó. Eu venho a pé. Multiplico aqui os itens. Só vou dar uma olhadinha aqui, tá tudo certo. E aqui a minha bonequinha que eu já usei, ó. Se bem que aqui já tá... Já tá... Já repus, né. Beleza. Agora eu dou um TP de volta. Não esqueçam. E salva, né. Ah, claro. Beleza. Agora eu já vou deixar aqui, ó. No... De cura. Porque toda vez que fica lá embaixo, me atrapalha, ó. Caramba. Deixa eu jogar o potinho... Aqui pra cima também, né. Beleza. Agora sim. Deixa eu ver. Não tal. Aí. Já vou deixar no High Potion porque eu vou precisar, né. Vou precisar. Vai ter uns inimigos chatos aqui. Eu não sei se eu fico preso aqui ou não. Não fico. Ah, aqui é o mapinha. Ótimo. Peguei. Já dei um dash aqui e saiu fora. Ufa. Aqui não parece ter inimigos. Eu não preciso pegar os castiçais. Então, essa é a vantagem de quando você zera, né. Depois de um trabalho incrível, né. Que realmente é... É trabalhoso. Agora você pode se divertir mais no jogo. É claro. O processo é o mesmo igual eu disse. Eu vou atrás da manopla. Porque aí eu uso meus diamantes, ó. Aqui eu vou matar essas estátuas. Eu uso a sequência do triângulo. Quando ele dá. Me petrificou. O Lazarenton. Beleza. Isso aqui é bom que ele enche sua mana também. Quando ele der esse ataque carregado e tal. É que ele morreu. Eu uso a sequência do triângulo. Pra mim é bem mais fácil. Tem mais dois gárgulas tranqueira aqui, ó. Desceu. Aqui esse aqui me atacou, mano. Mas ele desceu. Ele fica no alcance do meu ataque do triângulo. Então... Eu... Utilizo isso. Ui, defende. Era pra defender, mas foi tarde. Tá morto. Ainda vai cair inimigos aqui. Esses daqui não sofrem dano, como eu falei, né. Então eu vou usar meus dash, ó. Eu bato e dou dash, ó. Eles caíram, você continua batendo. Mas você vê que tem mais inimigos, você... Dá um dash, né. Tranquilo, né. Eu usei nenhuma vida agora, mas vou usar um pouquinho só pra aumentar ali, né. Que às vezes você toma um combo muito grande. Então a vida baixa que baixa rápido, mano. Aqui vai ter uns inimigos chatos também, né. Eles vão me prender. Ah, esse daqui é o... Esses maluquinhos aqui, ó. Então dou uns dash, ó. Bato no que tá isolado, ó. Ele caiu e eu continuo batendo, ó. Eles não morrem fácil, esses daqui. Eles são bem chatos, esses malucos. Na minha vida, mano. Pera aí, filho. Não era nem o fraco que eu queria. Era o forte, mas tudo bem. Aí, agora sim. Vou trocar de bispo aqui pro coisa, ó. Pra esse aqui. Porque esse aqui vai... Me dar uma ajuda, como eu disse, ó. Então, eu vou arrebentando aqui os malucos, ó. Vai queimando eles, né. O rastro ali de fogo, ó. Então eu fico com a tranquilidade, ó. O que tá nas costas ali, ele toma dano, ó. Agora só tem esse aqui, ó. Tá ferrado. Não vou nem deixar ele levantar, ó. Levantou, mas vai apanhar. Agora eu vou me curar aqui, porque... Azedou ali um pouco. Agora os cavaleiros. Eu vou pegar o que tá isolado aqui, ó. E como minha cruz tá em infinita, na minha arma secundária. Eu não vou evitar em usá-la. Usa a sequência de triângulo, ó. Pra me ajudar, ó. Já usam as cruz, então fica bem mais fácil, ó. De você matar os inimigos, né. Saiu no dash, ó. Esse já era. Cole nesse aqui, ó. Tá isolado. Eu já batendo um dash. Outro dash. Defendo o ataque desse aqui. Já era, minha amiga. Deu um dash. Deu um dash, mas nem... Deu um dash muito em cima dele, né. Não pareceu que foi um dash ali, ó. Tudo bem. Agora sim, esses danados aqui, ó. Chato pra caramba, ó. Vou dar esse aqui, ó. Não deu. Ah, eu tô tranquilo, porque minhas cruzes estão infinitas, né. Então, é uma maravilha. Não vou deixar isso entrar na terra, ó. De preferência. Beleza. Tá morto isso aí. Esse saiu e já vai sair apanhando. Vou usar aqui a cruz, ó. Porque ele tá... Eu tô quase ruim aqui, né. Se ele me bater o morro. Mas eu tenho a minha boneca de sacrifício, então, né. Tô tranquilo. Agora sim, vou dar uma curada aqui. Uso mais um de você. Beleza. Não fico mais preso aqui, ó. Mas é que tá. Eu já tô quase em potinho, né. Vou colocar o do bispo aqui. Se eu precisar, eu tenho um pouquinho pra tankar, né. Eu tenho duas salas pra passar aqui, ó. Bora lá. Vixe, já tem esse maluquinho chato aqui, ó. Vou grudar ele, ó. De preferência, ó. Antes que ele entre na terra aqui, ó. Vou usar meu bispo também pra tankar, ó. Já que ele entrou na terra, você gruda outro, mano. Gruda outro, ó. Vai no Spartacus. De preferência. Caiu os dois aqui, eu já vou arrebentando, ó. Ele morre aí, por favor. Não morreu. Canália, mano. Tudo bem. Vou nos Spartacus, ó. Assim que ele sair da terra, eu já me concentro nele, ó. Ah, ele entrou de novo na terra, mano. O mulambento. Tô tranquilo porque eu tenho meu guinequinho. Então, morreu o candango. Agora, só esse aqui, ó. Beleza. Deixa eu olhar o mapinha. Tranquilo, minha vida, como tá aqui baixa, mano. Precisa um de você e só. Se eu precisar, eu uso os outros dois ali. Mas eu vou conseguir, hein. Ui, gorpos. Não... Não golpei em área. Gorpim. Chato esses daí, viu. Ah, meu Deus do céu. Aqui tem o zaqueiro, mano. Cola no zaqueiro, mano. Já cola no zaqueiro. Olha, dessa vez nem eu vou brincar igual aquela hora lá, ó, mano. Aí, agora só falta esse... Esse gárgula aqui, ó. Porque eu já colo nele aqui, ó. Não tenho ideia, ó. Ele tá muito alto, mano. Vamos espelhar pra atacar. Ali não desce, eu vou em cima, então. Deu nada, o miserável. Mas tudo bem. É... É isso aí. É aqui mesmo. Não perdi muita vida. Tá bom demais. Aqui tem um salvamento. Eu vou salvar, mas vou pegar a manopla. Porque dá, né. Mas eu vou salvar aqui porque eu tenho medo que falte luz ou alguma coisa, não. Sou bem... Sou bem precavido quanto a isso, hein. Agora eu venho... E adentro essa salinha aqui. Já sapeco a plantinha na porrada aqui, ó. Abriu o bocão aqui, ó. Aí. Boa, garota. Pegou essa... Essa manopla aqui, meu. Já era, ó. Porque eu tenho meu diamante, então... Agora eu tô tranquilo, ó. Vou ativar essa alavanca aqui porque... Quando eu joguei o modo crazy, eu não lembrava, né. Mas essa daqui... A gente pega a chave vermelha. Ela é importante pra pegar o... 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 Futs, né. Então... É... Eu já sei que ela tá... Uma dessas daqui tá visível, né. Que tá bem aqui, ó. A outra tá uma parte escondida que tem outra planta, né. Mas... Não é o problema. E eu já vou pegar, porque o outro... O outro... Futs, é importante, hein. Mas... Primeiro eu vou... Eu vou aqui... Salvar. Eu já peguei aqui a... A manopla. Dou um TP pro Rinaldo. Vou ver se ele tá oferecendo a armadura de... 5% de defesa. Sempre se dá uma olhadinha. Acho que não. Mas talvez... Ah, já tá sim, ó. Beleza. Ótimo. Deixa eu ver se eu preciso comprar alguma coisa aqui. Não. Diamante eu já tenho. Ah, é isso aí. Agora é só voltar a pé. Duplicar os seus itens. O Dup Truck. Truck de Trapassa. Vamos trapacear no jogo. Então com o Mobius Brush aqui é uma delícia, viu. Vale muito a pena, mas também é gostoso você zerar o modo crazy do modo que eu mostrei. É bem fácil, bem gostoso. Qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa que fala... Ah, meu, eu não conchego. Eu tenho dificuldade de zerar o normal. Vê o meu vídeo lá, cara. Que você vai conseguir ir na boa, meu. Facinho. Sem estresse. Você vê o vídeo. Você vai saber o que fazer. Isso eu te garanto. É só você ver que não tem erro. Então eu sempre estou vindo e pegando meus potinhos aqui, ó. No modo crazy. Sem o Mobius Brush eu faço um pouquinho diferente, mas a mecânica é a mesma, né. Mas eu pego outro pote. Poxa, quer que eu caro aqui nesse salvamento? Tô doido. Eu pego outro pote, né. Que enche 100% a vida e que é muito útil. Porque esse de 50 aqui não vale a pena. Então aqui você vem e salva, ó. Já salva. Porque fica melhor pra você, meu. Bom, dessa vez eu já sei onde é, né. Graças a Deus que quando eu joguei o modo crazy eu demorei um tempinho, viu. Eu peço desculpa a vocês. Mas vocês vão ver que eu perdi um tempo. Eu abri aqui e vim do outro lado e não sabia onde estava a terceira alavanca. Até fui lá no boss, né. Próximo do boss, né. Não o boss final do jogo, né. Mas é o boss final, o boss principal dessa fase aqui, desse mapa. Mas é um boss secundário. Não deixa de ser um boss, né. É difícil de enfrentá-lo. Pra cá mesmo que eu vou vir. Agora eu viro à esquerda do linho e vou pra outra porta aqui. Eu acho que tem uns cachorrinhos, ó. Tem uns cachorrinhos aqui, ó. Esse danado aqui já me tacou fogo. Mas não me prende aqui. Eu vou embora. Aqui também não me prende, mas eu vou matar esses olhos aqui, ó. Porque eu já vou na outra alavanca, ó. Você já viu nessa aqui, ó. Eu não tinha lembrado. Beleza. Morreu esse aqui, ó. A plantinha vocês traz ela pra cá, ó. Porque aqui tem um negócio pra gente subir, ó. Então vocês esperam um pouquinho ela vir até aqui, ó. Já vou deixar no meu item de cura. Aqui. E aí é que tá, né. Aqui tem um problema também, né. Você tem que optar ou deixar o Mobius Brush. Ou tirar a bonequinha. A bonequinha de Sacrifice eu não tiro, mano. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Depois eu coloco a Manopla, né. Que é pra mim poder me curar com o diamante. Beleza. Aqui eu dou o pulo duplo. Sigo viagem. Passo por esses inimigos aqui, ó. Tem essas espadas aqui do Cratchels, né. Do God of War. Olha, esse God of War imitou, né. Que esse daqui é de 2003, né. Outubro de 2003. God of War 2005. Cadê? Aqui vai vir um Gágula. Deixa eu ver. Isso é isso mesmo, ó. É isso mesmo. Aqui vai vir um Gágula. Ele é escutado. Eu mato o Gágula, ó. Então eu dou um pulo duplo, ó. Ele tá muito alto. Espera ele descer. Quando ele desce, eu uso a sequência do Triângulo, ó. Então eu mato ele rapidinho, ó. Beleza. Beleza. Agora não vem mais inimigo nenhum. Então você faz aqui tranquilamente, ó. Puxa essa alavanca pra essas duas guerreiras erguerem a espada. Beleza. Aqui você tem um tempo, ó. Eu já pulo aqui de lado, ó. Ali tem um coração, né. Mas nem sei se eu preciso pegá-lo, né. Eu vou pegar porque vai ter hora que eu vou tirar o Mobius Brush. Então eu vou pegar aqui. Eu já fico com 60 de corações aqui, ó. Sai, seus danados. Me assustou, maluco, mano. Quando ele desce ataque forte, tem que defender, ó. Agora sim eu posso pular aqui tranquilamente. E vazar. Ah, vá, meu. Cair. Eu priorizo matar esses inimigos. Mas eu tô com preguiça, mano. Então eu vou tentar aqui, mas... Eu nunca consigo de cara, mano. Eu sempre caio, mano. Olha lá, ó. Me apavoro, mano. Eu vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu vou matar ele. Porque eu vou perdendo bastante vida aqui nisso daí, mano. Esses golpes aqui não param de atacar, mano. Vai, um punilho certo, por favor. Ah, agora eu vou matar eles, mano. Cansei já. Tá doido, mano. Não consigo. Eu perco minha concentração, mano. Coisa chata. Tem mais ainda. Vou matar todos aqui, né? Pra não saber, mano. E vou matar as caveiras se tiver, mano. As caveiras eu vou deixar porque elas não... Ainda tem um corpo aqui, ó. Vou matar. Dois, na verdade. Beleza. Beleza, ó. Estão mortos. Agora sim, ó. Vou fazer com calma, ó. Bem mais fácil pra mim, ó. E nem assim eu consegui, mano. Tá doido, mano. Tá literalmente ruim ali pra pular. Uma caveirinha doidinha pra me acertar, ó. Deixa eu ver desse canto aqui se eu consigo pular melhor. Esse aqui eu consigo, ó. Devia ter ido pra aquele canto ali, mas tudo bem, ó. Já foi. Agora deixa eu melhorar minha vida um pouquinho aqui. Eu vim até aqui e desci, mano. Porque eu não lembrava que tinha uma alavanca aqui. Eu sei que essa escadaria é do boss. Aí eu falei, meu, não quero lutar com o boss, mano. Mas eu realmente não lembrava. Pra zerar, aí tem gente que fala, mas você zerou o normal game, o mapa, o mapa 100%. Zerei o mapa 100%, sim. Mas aí é porque não é difícil. É só você ir em todos os cantos. Eu já sei. Quando eu vou vendo, eu vou lembrando, né. Eu só lembrei depois, quando eu vim aqui, ó. Mas pra zerar, assim, 100% em todos os cantos, eu não me lembro de estar com isso. Só quando eu vou passando por elas, ó. Beleza. Empurrei essa daqui. Acionei a segunda, ó. Que é ótimo pra mim, ó. Então deixa eu ver se eu... Se dar um TP daqui é vantagem ou não. Acho que é vantagem eu dar um TP daqui, viu. Vou dar um TP, ó. Que eu não preciso descer nem passar aquela parte lá, ó. Já salvo aqui, ó. Então eu não preciso passar aquele corpo e aquela parte... Ficar pulando ali com o chicote ali é bem chato, ó. Agora eu volto daqui e sigo reto, ó. Então também você calcula essas coisas, ó. Acho muito mais vantagem, ó. Passo pela plantinha aqui, por essa cara feia, né. Como eu disse, não que a minha não seja feia. Mas essa cara é feia, ó. Deixa eu ver aqui... Beleza, pra cá mesmo. Sempre se olha no mapinha pra não se confundir, viu. Que como ele é... Os mapas são grandes e são parecidos em algumas partes. Você faz isso pra não ter problema, ó. Agora eu só vou passar aqui pelos inimigos, ó. Vou embora. Beleza, agora é só seguir reto. E a outra alavanca tá bem... Eita, nós. Aqui tá cheio de gorpos, mano. Sai, gorpos. Rímer não tá aqui não, né. Sai daqui. Ufa, passei. Aqui tem um... Uns gárgula. Já vou... Descer a porrada neles, ó. Me petrificou o danado. Caramba, mano. Tem uma rola aqui, mano. Caramba, mano. Me acertou de novo ainda, ó. Certo, então, ó. Seus gárgulas. Morreu os dois aqui. Agora só falta a plantinha. Fica quieto, ó. Sua danada. Agora sim, minha vida tá um pouco baixa, né. Eu vou aumentar aqui. Mais um. Beleza. Aqui cai vários inimigos. Se não me ganha, também. Tem um rola aqui, ó. Nota que eu já deixo uma cruz ativa aqui, ó. Já tá me... Tem uma vantagem bem grande, ó. Agora eu vou na plantinha. Dei um dash aqui. Uso a cruz, ó. E vou sapecando ela. Vai cair mais inimigos que eu sei. Esse daqui eu vou ter que ir na porrada e me dash, ó. Porque... Me envenenou o canalho aqui, ó. Deixou me desenvenenar. Me envenenou novamente. Tudo bem. Vai sempre nos lagartos, ó. Sai do envenenamento dele. Dá um dash, ó. Envenenou a planta também. Mas tudo bem. Deixa eu sair do veneno dela. Vou me curar. E vem aqui, ó. Beleza. Eu acho que ainda vai cair uns inimigos aqui, ó. Mas esses eu posso usar a cruz, ó. Então, o zanão... O zanão vem sendo chato também. Sair da planta ali, que ela quer me envenenar, de nada. Beleza. Só tem mais um amigo aqui. Tá morto. Mas já mata a planta aqui, ó. Nossa senhora, hein, mano. Não acertou ainda. Por isso que eu dei um dash, hein. Tudo bem. Essa tá morta. As duas, na verdade. Beleza. Eu acho que essa é a parte mais chatinha, ó. Mas eu já uso aqui... Dois desse daqui. Deixo no high potion. Agora eu venho pra cá, ó. Passo por esses inimigos. Esse veio correndo, ó. É um doido, ó. Ui! E o outro jogou uma pedra ali, mas ele... Opa, que eu dei um dash. Aí, ó. Aciona a alavanca aqui, ó. Aí alguém pode estar falando... Por que você não lutar com o boss? Não vou lutar com o boss, porque eu ainda não tenho a... O item que eu quero. Mas até poderia, viu. Até poderia ter aqui a... O Coisa Infinita, mas eu não gosto das coisas, mano. Não sou muito fã, não. É... Vou deixar esse boss pra depois. Talvez, né? Eu deixo pra depois. Não sei, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não. Ele tá longe ainda. Eu não vou lá, não. Vou deixar pra depois, sim. Beleza. Eu acionei. Eu noto que a porta tá aberta. Aqui eu volto por aqui mesmo, porque aqui é mais perto, né? Não vale a pena eu ir no TP. Saiu meu dash aqui, beleza? Nenhum inimigo me prende aqui, né? Não sei me acertar, mas aí é tranquilo. Ó, eu tô passando. Passei. Ninguém me acertou. Aqui eu tô preso. Vou ter que brigar. Coloquei a cruz aqui, não é que eu tenho direito, porque esse lagarto não tô mudando, mas a planta sim, né? Então, de certa forma, foi até útil. Deixa eu ver se só tem que ficar nas ruas aqui, ó. Beleza, só tem mais uma aqui, danada. Você tá bicuda na cara dela. Morreu. Oxe, morreu não? Jurava que ela tinha morrido, mano. Ué, tem inimigo ainda? Tem. Anões. Grande. Beleza. Beleza, aqui usa a sequência do triângulo, ó, enquanto a cruz vai te defendendo, ó. Defendendo em triângulo, né? Você toma dano. Mas também os inimigos tomam dano de você, ó. É, da cruz, né? Então, já ajuda, ó. Minha vida, como tá abaixo ali, ó. Eu me curei aqui, ó. Beleza? Aqui eu já pego... A chave aqui vermelha da fênix. E aqui eu vaso fora, ó. Eu vou lá pra lojinha do Rinaldo. Venho aqui. Que eu não preciso pegar nada. O que é que eu vou pegar aqui, meu? Acho que... Nada. Ah, era armadura, mas armadura ele já me deu. Esquecendo disso. Então, aqui o negócio é subir tranquilamente. E agora eu vou... Repor os meus itens aqui de cura. Beleza. Eu acho que o resto tá certo. Tá sim. A manopla não dá pra vender. É... Armadura dá, então você já deixa no 5, ó. Também, ó. Tranquilo. Aqui eu salvo aqui, ó. Agora eu vou pro teatro fantasma enfrentar... A linda Sucubo. Aqui eu não tenho um raio poxa, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Mas muito cuidado mesmo. O que é que você perde vida rápido. Eu não me lembro o que tem aqui embaixo, mano. Eu acho que é o coração, mas eu já tenho, né? Então eu não vou descer. Deixa eu ver. É o coração. Já vi lá, ó. O que repõe o coração. Eu já tenho ele aqui, ó. Então, se eu não tivesse, eu pularia, ó. Porque vai ter hora que eu vou tirar o Mob's Brush. Eu já tinha esquecido disso, né? Então... Mas... Não é o caso aqui, ó. Passo por esses 3 olhos aqui, ó. Algum deles vai querer me acertar. Acertou? Tudo bem? Ah, é, meu. Eu já tô com a armadura. Eu nem coloquei ela. Tô moscando aqui, ó. Literalmente moscando, né? Então, não sei se eu vou ter tempo de pote ou não. Vou matar os inimigos primeiro, ó. Por garantia. Aqui já tem mais um marcador. Essa calveirinha já era. Tem mais duas aqui. Que eu posso estar soltando aqui minha... Minha arma secundária até umas horas aqui, ó. Que me dá uma vantagem bem grande. É pra cá que eu vou. Mas antes disso, deixa eu pôr minha armadura. Que eu já tinha esquecido, né? Agora sim, ó. Tô com uma indefesa ali 5%. De defesa. Ótimo. Eu volto. Eu sempre volto pra você, né? Deixa eu ver minha vida. Tá boa, mas ainda vou usar um pote mais fraco aqui só pra... Dar uma melhorada. Passo pelos cãozinhos. Esse arqueiro sem vergonha. Tenho a intenção de matá-lo. Beleza, matei. Passo pelos cãozinhos. Sai, cãozinhos da frente. É que complicado, hein? 200 de milho batendo. 200 de milho batendo e... E essas pedras caindo aqui do alto, hein? Posso sair no dash, ó. E eu nem o dash do que eu tenho. Aqui só tem um, ó. Mas dá também, ó. Se eu tivesse o dash aí, realmente ia ser complicado, viu? Beleza. Agora só tenho que sair fora dos inimigos, ó. Um anõezinho chato do caramba, viu? Tá doido. Eu vou usar minha cruz aqui, porque se algum cachorro me acertar... Ele já vai tomar dano também, ó. A cruz aqui já mata todos de uma vez, ó. Mas ainda ficou um danado ali, ó. Pode vir. Vem cá. Aí, garota. Usar a cruz aqui pra não perder tempo, ó. Já prendo ele no meu... No meu campo de ação aqui, ó. E já salvo aqui, ó. Agora eu posso seguir viagem. Aqui é complicado, hein? Vou pegar um pouco mais de hit point. Tem aqui, ó. É importante, né? Já tá na cara do gol. Aí, já aumentou meu máximo hit point. Já fui pra 210. Tava em 200, né? Então... Já aumenta um pouco mais a minha vida. Agora eu vou atravancar aqui, literalmente, mano. Quero saber, ó. É assim que eu passo aqui, ó. Eu não quero nem saber, ó. Já logo eu meto a cara ali, ó. Aqui é só os moceguinhos, é tranquilo. Aqui eu fiquei preso. Já vou pra pancada. Sem prisão. Agora sim eu ganhei. Aí, ó. Ganhei o dash duplo. Agora... Agora tá uma beleza, hein, mano. Mata os inimigos aqui, ó. Tem mais dois aqui, ó. Essas caveirinhas. Elas se regeneram uma vez, né? Só, mas... A segunda a gente já derrete ela na pancada. Então, pra quem quer jogar assim, é bem divertido. Você vai ver que... Opa, lado errado, hein? Você vai ver que é bem divertido você jogando assim no... No modo crazy, né? Claro que você tem que tomar cuidado pra não morrer. Usa sempre a sua arma secundária. Ela tá infinita, né? Obviamente. E mesmo que não seja no... No modo crazy sem a... O Mobius Brush. Usa a sua arma secundária. Ela é muito útil. Ela ajuda muito no combate. Evita que você morra e também que você... Você tem a possibilidade de matar os inimigos mais rápido. Esses agora não ficam no... Eu falo dash, mas é no zig-zag, né? Fico zig-zagueando. Não deixa de ser um dash, né? O zig-zag. Aqui minha cruz tá infinita, o que é uma maravilha. Eu não preciso ficar calculando, ó. Então eu vou sentar a porrada em todo mundo aqui, né? Vou usar meu bispo aqui pra tankar, porque eu quero matar esse cavaleiro aqui, ó. Defender o ataque dele aqui, ó. É que eu vou literalmente pra pancada, ó. Dou um dash, ó. Notem que eu tomo muito menos dano, ó. Matei o cavaleiro. Agora é só matar os spartacos. Ó, notem que quando ele fica com esse ataque aí é muito ruim, mano. Mas agora eu posso me dar ao luxo de descer a porrada nele usando minha arma secundária. Com a arma secundária assim é muito bom, mano. Muito gostoso, mano. Por isso que ela é cara desse jeito, porque realmente você fica numa vantagem muito boa. grande pra minha vida ali. Eu tô olhando a vida, tá? Tô tranquilo assim, porque... Como eu disse, eu tenho minha... Eu tenho... Minha boneca de... Sacrifício, né? Que eu chamo de jutsu de substituição. A bonequinha de jutsu aqui me protege, mano. Agora... Vou pra cá. Onde estás? Onde estás? Gorpos... Caiam fora e... Sai! Sai, Gopo! Meu Deus do céu! Duzentos mil gorpos aqui, ó. Você é doido ou não é isso? Fora! Esse escandango. Eu tenho esse cavaleiro, eu não tenho... Eu não tenho intenção. Ah, mas agora eu tenho que me curar, mano. Pera aí. Eu preciso me curar aqui. Posso tomar tanta porrada assim não, mano. Beleza. Calma, calma, muita calma nessas horas, minha vida. Aí, agora sim. Sai, ô, caveirinho. Tô querendo grudar aqui, mas não tô conseguindo, não. Aí, agora sim. Aqui tem o de mana. Aqui é bom também, já dá uma aumentada na mana. Não é a minha prioridade, a mana, mas... Essa daqui eu não vou pegar, mano. Eu não vou pegar aquele negócio ali, não, porque... Não interessa muito, não, viu? Na boa, mano. Só encher uma vidinha aqui, ó. Sai fora. Será que eu tô preso aqui? Aqui eu tô, mano. Vou usar meu bispo pra tancar. E aqui, ó. Sentar porrada nesses antipássaros aqui, ó. Já vou... Grudar em todos eles aqui, ó. Acertar o máximo que eu puder deles, ó. Deixa o meu bispo ativo, porque... Meu, eles causam muito dano, cara. Não é muito dano, viu? Um dash ali pra sair do ataque do cavaleiro, ó. Uso a cruz. Cavaleiro miserável, mano. Beleza, esse aqui tá morto. Agora eu dou uns dash aqui, ó. E aí já... Limina esse cavaleiro. Agora eu só tenho uma de cada, mas é tranquilo. Aqui é onde eu pego o sininho, né? Então eu tenho que vir pra cá. Já dou um pulo aqui. Cai ainda, ó. Dou um pulo. Vou ficar aqui. Eu acho que aqui eu consigo, é. Ufa. Quase caio ali, hein. Beleza. Pega o sininho. Aqui, se você cair, você volta daqui. Então, a gente tem que concluir essa parte, né? Tem que voltar. A não ser que você só queira isso e dê um TP, né? Eu vou priorizar só esse aqui. Mas não vou dar TP nenhum, porque eu não salvei em um canto legal pra mim... Pra mim prosseguir, nem tem como, né? Ah, vá, meu. Cai ali, por favor. Vamos lá, hein. Agora você vai cair. Ó, ó, ó. Tá doido, hein. Uma hora eu hei de acertar. Aí. Caramba, irmão. Pra mim é mais difícil pular ali, naquele pertinho, do que esse aqui que eu dou um pulo duplo. Deixa eu ver desse lado aqui, ó. Ah, para, velho. Meio estranho esse 3D aqui pra... Pra pular. Você mira de um lado e ele vai pra outro, o que você não quer. Aí, ó. Beleza, caí. Agora eu vou manter a calma. Eu quero aí... Quase que eu caio ainda, mano. Eu quero pular certo aqui. Fã... Aqui também eu quero pular certo. Beleza? Tô fora. Adiós. Agora saio aqui nos dash, ó. Pra onde é que eu vou aqui mesmo? Aqui a porta aqui na minha frente, mano. Eu achava que tinha uma porta do meu lado aqui, à direita ou à esquerda, sei lá. Aqui eu tenho que brigar. Vou usar meus bispos aqui pra dar uma pancada, porque eu tô com a vida. Tô tranquilo, porque eu tenho minha boneca de substituição, como eu disse. Mas, independente disso, você toma dano, né? Ah, Cris, aqui, ó. Matei todo mundo. Beleza. Ah, o rosário, né? Eu chamo de cruz. Não deixa de ser uma cruz ali, não. Formato de cruz. Beleza. Acredito que aqui tem um salvamento. Acredito. É, é um salvamento sim, ó. Mas tô preso. 200 milhões de corpo aqui, ó. Vou usar a Cris aqui, ó. Então, já... Vou ter que eliminar todos os grupos aqui. Usa sempre as cruz, pra me dar vantagem. Beleza? Beleza? Salvei. Então, o que que eu faço? Eu volto e dou TP lá no Rinaldo. Um teleporte. Acho que ele não tá me dando armadura, não, mas... Sempre eu dou uma olhadinha por precaução. Mas a de 10%, eu acho que eu vou ter que abrir uma certa quantidade de mapas, né? Talvez, se eu abrisse esse todinho, ele já me daria, né? Mas não vou abrir esse todo. Tô jogando pra me divertir, mas também não vou fazer tudo, porque eu já cansei, né? Já joguei o normal game, já zerei 100% os mapas, mostrei os locais. Já joguei de novo o modo Crazy, né? Eu gravei... Nossa! Gravei direto, assim, então... Postei as 5 horas e pouco. Até zerar. Não fui em todos os cantos. Óbvio, não ia fazer de novo. E aqui também não. Aqui é mais pro diversão. Que eu gosto muito desse jogo, mas também deu muito trabalho legendá-lo no normal, a parte normal, né? Que eu mostrei a legenda, eu coloquei legenda em português. Só tem inglês aqui, né? Mas me deu muito trabalho. Pra pouco reconhecimento, ainda dublei, né? A parte do narrador em português. Não vou fazer isso nunca mais. Dá muito trabalho. Eu fiquei muitos dias fazendo, sabe? Cansou muito. Fiz com gosto, porque eu gosto. Mas também, né? Pelo amor, né? Não ter reconhecimento não dá. Poucos likes, né? Pouca visualização. O meu canal não é grande, né? Então, não me compensa fazer isso daí. Eu não ganho nada do YouTube, né? Nem de ninguém. Nem sequer os inscritos falaram. Legal, tal. Posta mais. Se pedissem, né? Mas... Então, não tenho porquê fazer. Tô cansado, desanimado. Desanimei, sabe? Fiquei bem desanimado. Fazer todo um trabalho pra não ter um reconhecimento. Mas, enfim. Fiz com gosto. Porque eu gosto. Do Castlevania lá no Joc Nossense. Mas é a primeira vez e última que eu... Que eu coloco legendas, assim. Graças a Deus, hoje em dia... Os jogos, né? São dublados, né? Graças a Deus. Dou um TP aqui de novo e salvo. Porque aí eu já... Ai, caramba. Eu sou burro, né? Aqui é tranquilo. Eu dou um TP e salvo. Porque... Eu peguei mais um... Mais um pouco de máximo hit point. Tava 210, ó. Fui pra 220. Eu não quero correr o risco de morrer pra Sucubo, né? Eu não vou morrer. Isso é quase certeza. Mas façam isso, ó. Igual eu tô fazendo, ó. Porque se você não for tão bom, você morrer, você volta daqui. Luta com ela. Fala, agora eu vou conseguir. Faltou só isso, isso, isso. Então, nunca deixem de salvar. E agora... Errei aqui, mas agora eu vou colocar minha manhã. Manopla aqui, ó. Eu vou tirar o Mobius Brush. Eu não vou deixar o Mobius Brush. Porque a minha bonequinha, pra mim, é muito mais útil, viu? Mas muito mesmo, viu? Opa, caramba, onde que é mesmo? Aqui. Toda vez eu esqueço. No acessório 1, eu coloco a Joy Crush. Porque a Joy Crush, pra mim, é show, mano. Muito boa. Então, se eu precisar, eu tenho um pouco de vida. Deixa eu ver. Se eu precisar trocar pra boneca também, eu troco aqui. É, eu tenho aqui a vidinha aqui. Beleza? Dessa vez eu vou usar até o Rubi. Pra causar mais dano nela. Deixa eu colocar numa ordem que eu goste aqui, ó. O diamante eu deixo ele aqui, ó. Cadê o Rubi, mano? O Rubi tá cá em cima. Na verdade, é vocês que estão muito embaixo, na verdade. Aqui, peraí. Vou colocar você aqui. Você aqui. Você eu deixo do lado da outra. Tava tudo fora de ordem aqui, mano. Diamante aqui. Safira, mano. Gosto da turquesa. Aqui. Rubi aqui. Você aqui. É, é isso aí. Coração eu vou deixar aqui. Do lado. Aqui. Beleza. Agora eu já posso prosseguir. Só tenho que lembrar e deixar aqui no diamante, né? Mas vou deixar no Rubi, que o Rubi causa dano. Não é lá grande coisa assim no boss. Tanto dano, mas causa um daninho no boss, né? Então agora eu volto. Aqui se dá dois pulos, ó. Já passa. É tranquilo. Olha o problema. Isso aí. Seus anões. Tranquilinho. Beleza. Aqui eu vou ter que brigar, mano. Deixa eu pular aqui já. Já caiu o maluco. Eu vou atacar, ó. Tá bom. Eu vou pra chicotada. Ele soltou os negócios do triângulo. Dou um dash, ó. Tenho um duplo dash agora. Não acertou mais nada demais. Agora eu saí. Uso a sequência do triângulo, ó. Dou outro dash. Esse tá morto. Esse eu vou defender o ataque dele, ó. Vou batendo, ó. Ele vai sair do triângulo. Note que ainda não tem o negócio do mapa. É o mapa aqui, ó. Mas logo eu vou ter. Na outra salinha já vai estar ali, ó. Dou um dash. Dou outro dash. Ui. Ah, caramba. Eu ia defender o ataque, mas não deu. Ele tá pra morrer. Quando ele fica soltando esses negócios aí, batendo muito assim, ó. Morreu. Ganhar a sequência do triângulo. Quadrado, triângulo e quadrado. Deixa eu ver, ó. Quadrado, triângulo e quadrado. Aí dá esse puxão. Que é legal também. É aqui eu não fico preso, mas tem os gigantes também, ó. Mas eu vou pegar o mapinho, ó. Agora notem que quando eu olho aqui... Opa. Quando eu olho aqui, ó. Tá o mapinho já parte cinza. Dou um dash. Tem três desses monstros aqui, ó. Aqui eu já... Tô fora. Minha vida. Eu vou dar uma enchida aqui com essa porção mais fraca, ó. Agora sim, ó. Só dou uma olhada. Você vê se tá tudo certinho, ó. Tô com a Joy Crush. A boneca de substituição. Vou pôr no... No diamante aqui no rubi primeiro. Ah, mas primeiro eu tenho que... Tenho que tocar aqui o Senna, né? Senna! Agora eu venho e uso... O... O rubi, ó. Vou sair no deck aqui dessa planta aqui, ó. Parece uma serpente, né? Mas eu vou... Usando aqui o rubi, ó. Ui! Trocou de arma ali, mano. Não queria que trocasse não, hein. Mas tudo bem. Deixa eu ver o que que... Ah, isso aqui é legal, hein, mano. Isso aqui é legal também, ó. Parece um grande. Eu não gosto muito da água benta porque... Aí voltou pra cruz. Beleza. Porque... Água benta não fica direto, né? Então eu prefiro assim, ó. Desse jeito, ó. Defender esse ataque dela e usar uma sempre porrada nela. Não peço aquela... Aquela luzinha, aquela planta sem vergonha dela e vou sentando porrada. E meu bispo ativo. Acabou o bispo e eu vou pra porrada, ó. Então eu me deixo. Procura matar as plantinhas sempre que der, ó. Não deixo ela usar aquela plantinha que é bem chata. Não deixo ela usar aquela plantinha que é bem chata. Agora eu fico um pouco baixo aqui. Já vou usar outro, ó. Já uso meu bispo. Agora eu tampo mais, ó. Uso aqui a... A Cris novamente. E vou pra porrada. Me jogou longe a danada, mas aí eu vou, ó. E eu sempre uso a sequência do triângulo aqui. Notem que eu tô usando só a sequência do triângulo. Minha vinda ainda tá boa. Agora eu vou me curar aqui de novo. Eu vou usar meu bispo, ó. E vou usar aqui as cruz, ó. E vou pra cima dela, ó. Não vou usar. E vou usar. Delece. Delícia. Não sou danada. Não sou danada. Agora saiba. Delícia. Não sou danada. Cruzei Ela tá quase morta Aqui eu vou usar a cruz e evitar que ela tome distância de mim Cruze a sequência do triângulo porque é difícil ela escapar E é isso aí Matei Já corta a cutscene Pulo Pego a orb E agora já vou trocar aqui pra minha orb Ainda ficou um diamante aqui, ainda bem, mano Agora sim, ó Deixa eu trocar de arma agora Esse cristal aqui é legal, mas Não pra esse aqui Quer dizer, esse aqui também é legal Eu até prefiro os cristais, ó Esse cristal que eu tô aqui Porque notem que ele vai... fica em volta igual a cruz, ó E vai batendo nos inimigos A diferença é que quando os cristais não acabam o tempo, ó Elas se jogam nos inimigos mais próximos e causam dano Então é bem legal essa aqui também, tá? Acho que o Rinaldo não tá oferecendo armadura ainda Então eu vou salvar Bom, esse daqui eu não vou jogar assim a 5 horas direto ou menos, né? Mas... é... bom, agora seria até menos Mas eu vou brincar, vou explorar canto Mas vai... eu vou zerar provavelmente em umas 5 horas também ou menos, não sei Mas eu vou me divertir aqui, brincar Então eu fiz 2 mapinhas, igual vocês viram E mostrei aqui como você pegar o Mobius Brush já de cara Então eu vou salvar aqui E vou continuar os outros mapinhas um outro dia, pessoal É... não tudo Talvez eu faça mais 2 ou 3 mapas Que agora vai ser mais rápido Então eu faço 3 Divido o vídeo em 3 partes Provavelmente Então eu vou salvar aqui, ó E continuo daqui um outro dia Então agradeceria se você deixasse um like Compartilhasse o meu vídeo Deixasse um comentário Do que... do que se vocês compreenderam do jogo E se querem... Que eu faça alguma coisa aqui Enfim Mas... Agradeço a atenção de todos vocês Muito obrigado e até o próximo vídeo